Hoje nós vai ensinar o Tião a ser blogueiro. Que isso? O que você é? Você é blogueiro. Sai fora, rapaz. Eu sou é macho. Suponha também que você ganha um apinho, uma cachaça. Aí você tem que indicar para o seu seguidor. Ah, eu vou beber ela sozinho. Sai fora. Vamos tentar, Tião. Chega aqui. Oi, Seguimor. Tudo bom? Ah, quero lá tudo tomar... Tomar banho. Subrindico. Oi, Seguimor. Sobindico. Seguimor. Oi, Seguimor. Sobindico. Seguimor. Sobrimor. Sobindico, ó. Ah, seu pai tomando seu rabo, rapaz. O quê? Eu tenho que... Eu tenho que ensinar o Tião a ser blogueiro. Vai fora, rapaz. Agora nós vamos fazer um boxeiro. Isso é coisa de demônio, rapaz. Ô, galerinha. Hoje eu vou fazer um beatboxing da... Da caninha. Vamos fingir que cancelaram você na internet. Vamos supor que você fez uma merda. Você deu bebido para a meia-norte e cancelaram no Twitter. O que é Twitter? Nem queira saber. Quem me conhece sabe, eu não tive intenção de fazer isso. Não pode rir, você está pedindo desculpa. Como é que... Como é? O povo está cancelando o anuncio. Ah. Está perdendo seguidor. Seu nome está no Serasa, no SPC. Tomei no botão, então. Eu não tive intenção de fazer isso. Eu sei que tutti-frutti vai tudo para a puta de Paris. Ah, eu tenho uma ideia errada. Ah, eu tenho uma ideia errada. Ah, eu tenho uma ideia errada. Ah, eu tenho uma ideia errada.